Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de jogatinas do IPEX. Bora lá pra mais uma jogatina da série Debulhando Super Mario Maker do Wii U. E hoje eu vou jogar essa fase aqui chamada Star Maze V1.0, uma fase de desafio criada em cima do New Super Mario Bros. do Wii U. Beleza? Encontrei essa fase na internet. O ID da fase é C987-0000-0101-4354. Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo pra você procurar também jogar. É uma fase criada por um canadense chamado Crylex. Crylex, sei lá. Muita gente já jogou, eu ainda não joguei. Bora lá testar essa belezura. Já vi que é correria, né? Pelo que eu vi... Olha lá. Caraca, velho. Ferrou. Ferrou. Vixe, a fase é correria mesmo. Caraca, velho. Ah, eu não tô acreditando nisso, velho. O negócio não pulou. Caramba, que fase tensa. Ah, encostei ali e morreu também. A fase aqui é correria. E aí, você está shooting today. E aí, você vai vir a jogar mas dela. Ah, não é? E aí, você vai vir a tentar melhor e felizamente para comprar uns três. E aí, E aí, você vai vir a uma ilímpassar. E aí, você vai vir a a mão ter melhor e eu custa pra gente! Caraca, que tenso o negócio, velho Ah, que mentira, cara Nossa, velho Cheguei até com folga Mas fiquei sem saber o que tinha que fazer Caraca, quase não ri, velho Ah, agora já era Aí, ó Ah Que fase tensa, velho Que fase tensa Bora lá, bora lá Ah, eu tô acreditando nisso Mano Puta que pariu Desculpa o palavrão Gostei da ideia da fase Acho que eu vou criar uma fase assim Ah Nossa, que fase difícil, meu Já bate o desespero, ser humano Bora lá Tchau 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 Caramba, eu tô pulando antes, meu Eu tô pulando antes Tem que pular bem na ponta do negócio Nossa, quase que eu vou pro espaço, hein Não sei se vai dar uma passada Ah, eu tô acreditando, meu Nossa, já morri umas 50 vidas nessa fase Ah, virou questão de obrigação, né, passar essa fase Caraca, velho Caraca, que difícil, mano 50 vidas já, perdi nessa fase Olha lá Ah, Jesus, Jesus Me ajuda Caraca, velho Agora vai Minha nossa senhora Que fase que é essa Depois de morrer 60 vidas Eu consegui terminar, cara Merece estrela Ai, como é que o recorde mundial dessa fase é 40 segundos, cara Seu negócio é meio que contado por causa das estrelas, né Vai entender Mas beleza, cara Beleza, vou dar estrela porque mereceu E é isso aí Vou até tomar um copo de água agora Vou ficando por aqui Deus abençoe a todos Um grande abraço E até a próxima jogatina Valeu